Olá, aqui é o Victor Palani, seja bem-vindo a mais uma análise de creatina, dessa vez na marca Body Nutri, tá? Então eles têm aqui duas opções de creatina, eles têm creatina em pó e creatina em cápsula, tá? Então vamos analisar aqui, ó. A creatina normal mesmo, ela é assim, ela tem apenas a creatina, nada além de creatina, o único ingrediente é creatina, né? Então tá certo, a Body Nutri realmente não coloca carboidrato junto, não mexe, é realmente uma creatina pura, né? Além disso, é mono hidratada, então é realmente aquele padrão de sempre que dá certo, ou seja, não tem muito por onde inventar. Eu não conheço essa marca, nunca ouvi falar, então tem essa questão às vezes da popularidade da marca, que aí tem gente que não confia, tem gente que confia, mas isso vai de cada um, ok? Eu não tenho como falar se é boa ou se não é, a única forma científica de atestar um suplemento qualquer que seja é por meio de laudo, né? Então, ou você confia na marca ou você vê o laudo dela, ok? Mas eu não conheço, não posso falar se é boa ou não essa opção aqui. Além disso, eles têm também cápsula, como eu falei, eles vendem 60 cápsulas ou 120. É importante ver o número de cápsulas para dar a quantidade que você quer. Então, para dar 3 gramas de creatina, você precisa tomar 5 cápsulas. Então, 60 cápsulas vai durar 12 dias, ou seja, acaba rapidinho. Não sei se compensa, né? 120 cápsulas já vai durar aí, 5 cápsulas, 120, vai durar 24 dias, né? O dobro do outro, obviamente. Então, também não dura nem um mês, então é importante ficar atento a esses detalhes. Mas essa é a única diferença, tá? Em cápsula, a outra é em pó. Tem gente que prefere cápsula porque é mais fácil de ingerir, tem gente que não gosta de tomar cápsula, prefere tomar pó. Então, é importante você encontrar que você se sente mais confortável, ok? Eles também vendem opção de refil, tá? Então, se você for pegar aqui, ó, refil de 90, de 300 gramas. Então, refil costuma ser mais barato porque vem um saco. Saco costuma ter um preço melhor do que pote. Logo, se você quiser economizar, sempre prefira saco do que pote que acaba saindo mais em conta o custo-benefício, tá bom? Aqui, no caso, tem 100 doses, ó. Então, daria aí cerca de 3 meses, duraria um bom tempo. O de 90 gramas, claro, vai durar aí 3 meses se você tomar 3 gramas por dia. Tem gente que toma 5, eu, particularmente, prefiro tomar 5 gramas por dia. E tem gente que já toma 10 gramas, que é pra garantir que não vai faltar. Ou então, quando o cara é muito grande, né? Então, aí o cara é grandão mesmo, aí 10 gramas até que faz sentido. Beleza? É isso, então. Aí vai de você, Bola e Nutri. Se você quiser conhecer a marca, pode ver também os outros suplementos que eles têm. Ou então, se você preferir outras marcas, eu tenho outras análises aqui na nossa playlist. Desde as mais famosas até as menos famosas. A gente dá espaço pra todo mundo aqui. Então, vai de cada um confiar, escolher pessoalmente a que acha mais interessante. Qualquer coisa, é só comentar aí embaixo. Se inscreva no canal e a gente vai se falando. Muito obrigado pela atenção e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.